Quem aí deita a cabeça no travesseiro e começa a vir um monte de preocupação na cabeça? Isso acontece muito, né? Recomendações, tá? Recomendações que ele traz, eu complementei com algumas minhas também, que eu acredito que funcionem muito bem. Você deita a cabeça para dormir e não consegue dormir porque você está preocupado com alguma coisa? Para mim, a principal coisa que funciona é acendo meu abajur, pego meu bloquinho de notas e escrevo a preocupação. Gente, eu já fiz planejamento de projeto inteiro nesse exercício. Porque eu estava tão preocupada com o andamento de um projeto que eu não ia conseguir dormir. Eu falei, deixa eu tirar esse negócio da minha cabeça. Eu abri meu caderninho e escrevi, acho, umas quatro páginas. Mas eu falei, ufa, pronto. Agora eu consigo deitar e dormir e amanhã eu lido com isso aqui. Porque eu tirei da cabeça. Porque o medo é você ficar com aquilo na cabeça e esquecer do que você tem para fazer. E você não vai parar ali a sua rotina noturna de dormir para ir trabalhar. Então, a maneira que você tem de esvaziar, de aliviar a sua mente é justamente fazer isso, anotar. Então, se você estiver com alguma preocupação antes de dormir, tenha sempre um bloquinho do lado da cama, ali na mesa de cabeceira, uma caneta que funcione. Deixa duas ou três em caso de dúvida. E não tem nada pior do que você escrever. A caneta não pega também. Então, e anota, descarrega ali a mente no bloquinho e amanhã você lida com aquilo. Isso é uma coisa. Fiz isso, não funcionou. Qual que é a recomendação? Leia. Leia alguma coisa, mas leia algo agradável. E não algo agitado. Que vai te deixar com a mente perturbada, que vai te deixar triste, que vai te deixar com raiva, que vai te deixar ali com um zilhão de ideias de trabalho que você quer levantar e ir para o notebook trabalhar. Então, leia livros calmos. Eu gosto de ler livros de autoajuda, de espiritualidade, de budismo, poesia. São livros, literatura, uma historinha mais leve ali, para realmente conseguir relaxar a minha mente. Então, uma leitura assim pode induzir ao sono. Terceira coisa que você pode fazer, se você estiver muito preocupado e não estiver conseguindo dormir, rezar. Então, se você tem algum tipo de religião, algum tipo de reza. Eu, por exemplo, sou budista. Então, eu posso meditar. Eu posso entoar algum mantra. São algumas formas de reza, de oração. Se você for cristão, você pode fazer oração. Enfim, cada religião tem aí as suas práticas relacionadas, semelhantes. E aí você pode escolher uma delas para você fazer. E aí, por fim, para você relaxar, é fazer alguns exercícios de respiração e de relaxamento. Existem vários. Tem dois aqui que eu posso te falar. Um exercício de respiração que funciona bem é você respirar, inspirar, segura um pouquinho o ar e solta até sair todo o ar. ó, vou fazer com vocês, vai. Você solta o ar até sair tudo. Faz isso algumas vezes. Às vezes, o seu corpo vai relaxando e você consegue adormecer. Um exercício de relaxamento que você pode fazer, um exercício bastante comum, assim, do yoga e tal, que é você contrair todos os músculos do seu corpo, até, tipo, a ponta da orelha, a mão, o dedinho do pé, contrai, 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 contrai um pouquinho, fica um pouquinho e pá, solta. Que aí te dá uma sensação de relaxamento muscular instantâneo. Você pode fazer isso umas três vezes e relaxar. Ah, Thaís, eu já fiz tudo e já escrevi, já li, já rezei, já fiz exercício de respiração, já relaxei e não dormi. O que eu faço? Aí, às vezes, vale mais a pena você acordar e fazer algumas coisas até realmente dar sono do que ficar ali rolando de um lado para o outro na cama, que, no meu caso, me dá mais ansiedade ainda. Então, mas eu tenho certeza que esses exercícios aqui já podem te ajudar, especialmente escrever antes de dormir.